Olá a todos, eu estou aqui para poder falar um pouco sobre, dar uma atualização para vocês sobre a sobre a lesão no meu joelho e também para falar sobre um assunto muito importante. Bom, sobre a lesão no meu joelho, tudo está ocorrendo muito bem, eu estou em um momento de recuperação, o médico deu duas semanas, já no domingo agora vai dar essas duas semanas, ainda sento um pouco de dor e tudo mais, só que eu acredito que logo, logo vai estar tudo bem. E uma coisa, e a outra coisa mais importante, sobre o que aconteceu na minha última luta, como todos sabem, eu tive uma luta contra o Death Rider e isso acabou, eu acabei ganhando limpo, muita parte dele, né, acabei ganhando limpo, mas parece que aquilo não foi o suficiente para ele, ele ainda me acusa de ter feito perder, de ter feito ele perder, muitas vezes, acabou me atacando pelas costas quando eu pensei que estava tudo bem entre a gente. Eu andei pensando muito bem nesses tempos e eu acho que em partes talvez eu possa, eu possa ter um pouco de culpa nisso. Então, eu queria muito, 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 que o Death me desse uma última chance para explicar tudo isso. Eu queria falar na cara dele, acabar falando para ele o que ele acha que pode, o que ele acha, se pode ser verdade. Então, é isso que eu quero pedir, eu realmente espero que ele me dê essa última chance para conversar. E eu quero fazer isso em um showdown, em qualquer outro lugar, mas que seja na frente das câmeras da 7W. E eu realmente espero que ele aceite esse pedido de desculpas, na minha parte, porque eu quero retomar a nossa tag e eu quero que fique tudo bem entre a gente. É isso. E eu realmente espero que ele tenha gostado.